Financiar um imóvel por 30 anos é um compromisso bem arriscado. 30 anos é muito tempo. Nesse meio tempo, a região onde seu imóvel fica localizado pode mudar completamente. Você pode casar ou se divorciar, ter filhos, seus pais podem acabar indo morar com você, seus filhos podem sair de casa, você ou alguém da sua família pode ficar doente ou desempregado, a pandemia vai ter acabado e começado outras pandemias. Não, pelo amor dos céus, mais pandemia não. Mas não precisa se preocupar que o financiamento de tantos anos assim não é um caminho sem volta. Primeiro que você pode amortizar o seu financiamento a qualquer momento, seja com seus próprios recursos ou com seu FGTS. Outra opção um pouquinho mais complicada é vender um imóvel no meio do financiamento passando a dívida adiante, mas não é sobre isso que eu vou focar hoje. Hoje eu vou falar como funciona o sistema de amortização. Muita gente já conhece o sistema de amortização que os bancos oferecem para financiamento de habitação, mas muita gente não sabe como funciona e não sabe como usar. Então hoje eu vou te explicar como amortizar as parcelas do seu financiamento para você quitar um financiamento de 30 anos em 3 anos ou até antes. Primeiro você precisa saber que o financiamento é dívida. Muita gente pensa que empréstimo é dívida, que dever para o cartão de crédito, cheque especial é dívida. É sim, mas financiamento é dívida também. Como toda boa dívida você paga um mundo de juros. Os juros que são cobrados nos financiamentos de imóveis são enormes. Olha só, se você fizer um financiamento de uma casa de 100 mil reais em 360 parcelas, ou seja, em 30 anos, você vai pagar a vida inteira por essa casa. Vamos supor que o valor da sua parcela é de mil reais. Esses mil reais não são descontados no valor total que você deve. É descontado por volta só de 30% do valor da parcela. Isso quer dizer que cada parcela de mil reais que você paga por mês, só 300 reais vão ser descontados da sua dívida real. E 700 reais são praticamente só de juros. A maior parte vai para pagar os juros, uma pequena parte para as taxas de administração e seguro. Eu sei, é um absurdo. Imagina só se o valor total que você paga em cada parcela, os mil reais que a gente está usando aqui como exemplo, fossem descontados do total da sua dívida. Então, bastaria você pagar 100 meses, ou seja, em 8 anos, que você já teria quitado o seu financiamento. Mas como não funciona dessa maneira, você vai pagar o total da casa de 360 mil reais, ou seja, 260 mil reais a mais do que você financiou. Você perde mais de 200 mil reais depois de 30 anos. Por isso, você tem que estar bem ciente disso quando decidir financiar o imóvel. Quanto maior for o tempo de financiamento, o valor dos juros vai ser mais alto. Então, para que você não pague esse tanto de juros por tanto tempo, você vai usar a amortização. Amortização é uma maneira de pagar o seu financiamento, além da sua parcela mensal. Então, o objetivo da amortização é de diminuir o número de parcelas do financiamento e, consequentemente, pagar menos juros, fazendo com que você perca menos dinheiro no total do financiamento e se livrar da sua dívida mais rápido. É muito importante entender que amortizar as suas parcelas não vai te isentar de pagar as parcelas do seu financiamento. Você vai precisar continuar pagando aquelas parcelas, no caso do nosso exemplo aqui de mil reais, a cada mês, na data certinha. Mas, além de pagar essas parcelas mensais, você vai colocando mais grana lá para conseguir amortizar o valor do seu financiamento, abatendo o valor da sua dívida total, pagando menos juros e pagando por menos tempo, ok? Então, nesse caso, a questão não é pagar menos por mês, é pagar em menos tempo que vai fazer você pagar muito menos no total mais tarde. Você tem algumas opções de amortização quando compra um imóvel. Os mais comuns são a tabela Price e o sistema de amortização constante, que é o SAC. A tabela SAC é a mais recomendada para os financiamentos, apesar de exigir uma renda maior, por ter uma parcela inicial mais alta. Se você não amortizar nada, só pagar as parcelas do financiamento, já vai conseguir economizar no pagamento total do financiamento com o SAC. E nesses dois tipos de sistema, SAC e Price, você pode quitar o seu saldo no meio do financiamento. Assim, você não vai pagar os juros que pagaria nas próximas parcelas. E para fazer isso é muito simples. Dá para fazer da sua casa mesmo. Geralmente, os bancos têm um aplicativo de financiamento de habitação ou uma área reservada para isso no site. Mas, se você preferir, você pode ir direto no banco e falar com o seu gerente, que ele vai te explicar como você pode fazer para amortizar. Todo o dinheiro que você usa para pagar a amortização vai ser usado para pagar o seu financiamento real. Então, o que você precisa fazer é usar todo e qualquer valor que sobrar para amortizar esse financiamento. Inclusive, você pode usar o seu FGTS para amortizar parte da sua dívida se você tiver saldo lá. Ou pode quitar também o seu financiamento total. Depende do valor que você tenha na sua conta no fundo de garantia. Você pode amortizar o seu débito quantas vezes você quiser com o valor que você quiser. Mas, se você usar o seu FGTS, você precisa esperar pelo menos dois anos para repetir a operação no mesmo financiamento. Se você é casado e você e seu parceiro assinaram o financiamento, aí a contagem de tempo é separada. Se um usou o FGTS para reduzir o valor das parcelas, o outro pode usar o saldo das suas contas no fundo de garantia para uma nova amortização ou liquidação em menos de dois anos. Não precisa esperar nesse caso. E cada vez que você paga a parcela mensal normal do seu financiamento, usando o exemplo ainda de R$ 1.000, aqueles 360 parcelas vão diminuindo por mês. Então, no mês em que você vai pagar mais uma, vai diminuir para 358 parcelas, 357 parcelas e assim vai, por 30 anos. Já usando a amortização, cada valor vale muito mais do que só uma parcela. Porque quando você amortizar, você não vai pagar aquele monte de juros e paga o valor real. Então, se você pagar mais R$ 1.000, além da sua parcela mensal, não vai diminuir uma parcela do total de parcelas ou duas. Vão diminuir 3, 4, 5 parcelas de uma vez, dependendo do valor que você amortizar no mês só. E para isso, vale a pena fazer um esforço maior e se sacrificar por um tempinho aí para economizar e sobrar mais dinheiro no final do mês para amortizar a sua dívida, usar suas rendas extras, todo o valor que você receber a mais, seja o 13º, bônus da empresa, hora extra. Porque, às vezes, R$ 300 que você coloca lá para amortizar já é o suficiente para pagar uma prestação inteira de R$ 1.000, porque aquele valor está limpo, sem juros. Se você tiver algum bem para vender, pode ser até seu carro, talvez vender ele para comprar um outro com valor mais baixo, usar a diferença para amortizar várias parcelas da sua dívida, você pode fazer também. E se livrando logo do seu financiamento, você pode usar o seu imóvel para investir seu dinheiro, pode financiar outro imóvel para você morar e alugar o primeiro imóvel. Com o dinheiro do aluguel do primeiro, você amortiza rápido o seu segundo imóvel e você pode ir fazendo isso até ter alguns imóveis e ter renda passiva com o valor dos aluguéis. Ou se você não quer investir em imóveis, amortizando seu financiamento, você vai ficar livre mais rápido dessa dívida e pode investir em qualquer outra coisa. um negócio próprio, na viagem dos sonhos, ou só viver de boa mesmo, sem aquela preocupação e obrigação de pagar para morar. Uma outra coisa que você pode fazer é clicar aqui no joinha, porque quando você dá um joinha, o algoritmo do YouTube faz esse vídeo ser sugerido para outras pessoas me ajudando e ajudando muitas outras pessoas também. E quem sabe assim, muitas pessoas podem quitar os seus financiamentos muito mais rápido, pagar menos juros e perder menos dinheiro. E se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, clica no ícone de sininho para que você não perca os próximos vídeos. Eu sou a Paula Bernardi, obrigada por assistir e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.